Atenção, foi dada a partida para este terceiro páreo. Sobrou para a última posição o Dani Califórnia, mas largou na carreira. Assume a primeira posição o Zangarva. Tem um corpo de vantagem para a Solangeca. Em terceiro vai a Miss Dior, a quarta colocada é a Meg Linda. Depois vai a número 1 de Blue de Torrente, ou superada por fora pela Dani Califórnia, que já é a quarta. Estão na altura dos últimos mil, com a Zangarva, número 612, mandando no páreo. Pequena vantagem para a Miss Dior, em terceiro vai a Solangeca, atacada e superada pela Dani Califórnia. Depois para a Fernalha, com a Meg Linda, até a última Blue de Torrente. Metade da grande curva, segue Zangarva na primeira colocação. Pequena vantagem para a Miss Dior, a terceira colocada é a Dani Califórnia. Em quarto vai Solangeca, quinta posição para a Paraná Fernalha, depois Blue de Torrente, ou até a última Meg Linda. Terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 500 metros do vencedor deste terceiro páreo. Boa passagem para a Solangeca, que de golpe assumiu a primeira posição. Vai tirando um corpo de vantagem para a Miss Dior, passando para a segunda, que é aberto, vem a Dani Califórnia ganhando terreno. Últimos 300, Solangeca por junto à cerca interna, tem pequena vantagem para a Dani Califórnia aqui por fora. Dani Califórnia e Solangeca brigam pela primeira colocação, a terceira colocada é a Paraná Fernalha. Estão na altura dos últimos 200, Dani Califórnia folgou na frente. Um corpo, dois, três de vantagem para a Paraná Fernalha, passando para a segunda. A terceira colocada é a Meg Linda, poucos metros, firme na ponta, número quatro de Dani Califórnia cruza o disco final. A segunda colocada foi a Paraná Fernalha, depois Meg Linda, Solangeca, Blue de Torrente, ou a número sete de Miss Dior até a última, Zangarva. A história deste terceiro páreo disputado aqui no Hipódromo do Cristal. Vitória de Dani Califórnia com a da Ailton Nascimento. Aí está ela cruzando o disco, dois corpos de vantagem para a Paraná Fernalha, número três, completando a trifeta número cinco de Meg Linda. Quarta posição para a Solangeca, número dois.